Dope Smoke Festival 2021, Metal com o Dd. Vamos conversar agora com o Fabrício, vocalista do Behavioral, que acabou de fazer um puta show nessa edição remota do festival que está acontecendo aqui em Feira de Santana. Fabrício, meu irmão, fale um pouco do que foi a experiência do Behavioral em gravar nesse formato, sem público e sem a troca de energia que o heavy metal sempre precisa ter com o público banda. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. É muito foda estar fazendo parte desse festival, não só todos os anos como público, mas agora também como banda, fazendo essa coisa extremamente atípica que a gente fez hoje. A gente já tem mais de um ano sem fazer show. Tivemos raríssimos ensaios por conta dessa pandemia. Então, uma coisa é fato, irmão. É estranho, porque a gente que faz def metal, a gente que faz metal, a energia do público é necessária, né? Não tem como. É diferente de você fazer um barzinho ou outros estilos, mas a energia ali, aquela galera batendo cabeça, todo mundo bebendo, tudo isso faz parte, sabe, velho? Quando isso é retirado, como agora que a gente fez esse formato extremamente inusitado, é esquisito. A energia talvez não seja a mesma do que fazer um show para uma galera, saca? Pode ter duas, três pessoas batendo cabeça que está muito doida, mas você sabe que a diferença é grande, saca? Mas foi uma experiência muito foda, velho. Muito foda mesmo. Caralho. É, realmente é uma experiência diferente, né? Mas o momento pede isso, né? Exige isso. Com certeza. Então, mas e o Rio Behavior nesses últimos meses? O que tem feito? O que tem produzido? O que planeja para a próxima temporada, para os próximos períodos aí para frente, né? Cara, a gente aproveitou, na verdade, a pandemia, porque, querendo ou não, a gente ia ter que ficar em casa, entendeu? Então, a gente teve que usar esse tempo a favor. E aí, a produção do terceiro disco não estava nos planos para agora, né? A gente ia tentar fazer mais um show, tentar divulgar melhor mais o Bob do Obsession, mas acabamos decidindo em começar logo a produção do terceiro, né? E já era para estar mais andado, mas por conta de todo esse sistema pandêmico, a gente freou. Mas já está fazendo tudo de casa, velho. Tudo de casa. Tudo de casa. A gente não está rolando aquelas reuniões que rolavam antes, porque não dá. Então, hoje a tecnologia ajuda muito a gente a gravar um riff, né? Eu faço uma demozinha ali de voz, mando para os caras. Então, a gente vai estruturando, agitando as coisas desse jeito, né? Eu espero muito que no final desse ano ainda a gente consiga lançar, pelo menos, uma prévia, uma EP, uma coisa... Porque o objetivo é gravar um disco, né? Já tem nome, as músicas já estão prontas, mas não depende só da gente finalizar, né? Pois é, eu estava conversando com o Agathe antes de vocês tocarem, e ele tocou num assunto bem interessante. Ele falou que já tinha muito tempo que não montava nenhum material para tocar. E hoje, como é que foi essa experiência de pegar a estrada, chegar no local para fazer show, apresentar as músicas, fazer o trabalho que você... Que a gente, né? Vive no palco, vive em contato com as pessoas. Hoje não teve tanta gente assim, mas, de qualquer forma, resgatou essa experiência, né? De pegar a estrada, de tocar, de montar, de, sei lá, da conversa, da resenha, de tudo no contato, né? Tudo isso faz parte, sabe, velho? Tudo que você falou faz parte. Desde acordar cedo para pegar um carro, viajar, parar, aí tomar uma, entendeu? Aquela resenha toda, tudo isso faz parte de chegar, encontrar a galera mais cedo, bater um papo, sabe? Você estar no Brasil com o pessoal para tomar uma, tudo isso faz parte, velho, do sistema, né, velho? Banda que não toca, irmão, banda que não toca, que não vai para a estrada, nem deveria ser chamada de banda, né? Show é o que movimenta a gente, sabe? Não só ficar tocando dentro de casa, em estúdio, gravar isso. Melhor nem fazer, na minha opinião, melhor nem fazer, cara, sabe? Tem que estar na estrada mesmo, tem que estar com a galera batendo cabeça junto, sabe que tem que estar tomando cerveja abraçado, né? A gente não pode fazer isso agora, mas, sinceramente, não vejo a hora dessa porra voltar a acontecer, sacou? Fica todo mundo bêbado, abraçado, sacou, irmão? Batendo cabeça, porque isso é que faz com que as nossas vidas façam ter mais sentido do que já tem pelo que o metal nos traz, sacou? Você acredita que, normalizando a situação, nós vamos ter uma nova configuração do convívio social entre as pessoas? Fala da vida, do cotidiano mesmo, né? Cara, eu acredito que vai demorar para as pessoas voltarem, né, assim, a ser como era antes. Eu não tô falando, na verdade, nem das pessoas em geral, tô falando de nós, o nosso público, o nosso nicho, sabe? Por que querendo ou não, mas tá vendo aí, irmão? O povo tá fazendo paredão, o bicho tá pegando, né? E cada dia que passa, aumenta mais a quantidade de casa, por quê? Porque o bicho tá pegando, porque o povo tá nem aí, o povo tá... entendeu? Agora, no nosso caso, eu acredito que vai demorar mais um pouco, até porque a nossa cena não é muito extensa, né? A gente tem um nicho mais reduzido e tal, apesar de ser fiel. E a gente sabe que, por mais que nós temos vários problemas dentro do metal, dentro do rock and roll, mas o público que é fiel é fiel, irmão. Sabe? Você vai chegar no show, você pode ver as mesmas caras, as mesmas cabeças, mas só aquelas cabeças fiéis ao extremo. Elas vão estar ali o tempo todo, independente do que acontece, elas vão estar ali. Vai rolar aquela nostalgia, vai isso, não tem a dúvida. Saca? As pessoas poderem se abraçar novamente, saca? E saudar o metal junto. Isso vai ser, a princípio, algo muito... Mas aquelas manias de álcool, sabe? Isso vai ser um pouco difícil de se distanciar, mas... Vai rolar, irmão. O ser humano é mutável, muda, não tem jeito. Você acredita que as novas tecnologias vão contribuir nesse processo de resocialização ou está contribuindo? Está contribuindo, cara. Rapaz, olha, a gente fez, a gente participou de algumas outras lives, né? Porque de gravação, em casa mesmo, né? Cada um gravou sua parte em casa e participando de alguns festivais. só de ter feito isso, já é como se tirasse um pedaço do peso que fica empurrando a gente para baixo todos os dias por conta desse sistema pandêmico que a gente está vivendo, né? Carando ou não, a tecnologia ajuda muito a gente, irmão. Muita... Isso é doida. Ajuda pra caralho. E se não fosse isso, você pode ter certeza. Era bem capaz de a gente estar afundado em algum buraco de depressão, na merda, porque só quem é redbenga, só quem vive o metal sabe da sensação de estar todos os dias ouvindo um CD, tá pegando um vinil para ouvir, botando... É um ritual, sabe? Tudo isso faz parte do ritual. Quando isso é retirado de você, é como se você literalmente deixasse desistir, né? E a tecnologia aproxima a gente, a tecnologia faz com que a gente fique mais próximo, sabe? E isso é como se tivesse uma... Sabe? Uma bombinha ali, bombeando o seu sangue todos os dias. É basicamente isso que a tecnologia está trazendo para a gente. É bombear todo dia um pouquinho ali para a gente nunca esquecer de onde a gente veio, de onde a gente está e o que a gente vai querer ser amanhã. Entendeu? Então, isso tudo faz parte do contexto. É importante demais a tecnologia, velho. Está foda para caralho. Se não fosse ela, estava muito pior. Pois é. Agora sim, você acredita que esse momento vai influenciar nas próximas composições do Behavioral? Não tenha dúvida. No terceiro disco, as listas já estão feitas, né? A gente já vinha desde o primeiro disco, né? Desde a demozinha lá que a gente já vinha dando indícios de que a gente tinha uma afeição muito forte pela questão das pessoas que têm problemas mentais e que acabam trazendo isso para a sociedade, para a vida que é catástrofe, assassinato, canibalismo, enfim, todas essas atrocidades. E esse terceiro disco vai ser basicamente baseado em personagens reais de serial killers, de pessoas que tiveram realmente distúrbios muito fortes, de personalidade e tudo. E tem até uma situação nesse nosso terceiro disco, irmão, eu não vou falar agora até porque a gente, isso é conversa de pano para manga, mas que eu já vim há muitos anos tentando escrever essa letra porque retrata, na minha opinião, da atrocidade mais cruel da humanidade. Mais cruel, né? Porque eu não estou falando de chacina, eu estou falando de crueldade, que é muito pior. Você pode matar uma pessoa com uma crueldade absurda e isso vai ser muito mais pesado do que você matar. Você entendeu? É diferente a crueldade da chacina, né? E a gente tentou fazer, levar isso para o terceiro disco. Com certeza, no terceiro, acho que não vai acontecer isso, mas no quarto, você pode ter certeza. E que querendo ou não, a gente já está engatilhando porque o tempo está sobrando, o que a gente faz? Vai compondo, vai compondo, vai compondo. Vai produzindo, quando puder lançar a lança. Não dá para a gente lançar um disco com 15, 20 músicas, mas a gente lança o que der e depois vai um EP, vai um single, mas com certeza vai influenciar, isso aí não tem dúvida. E eu acredito, não é só a gente não, a maioria da banda. Bom, então parabéns pela apresentação, foi realmente muito fodido, vou deixar aqui o espaço para você colocar as palavras, né, do público do Be Revo, da galera Hellbanger, sacou? Da cena, pode deixar seu recado aí à vontade, meu irmão. Mas eu muito obrigado, muito obrigado do Psmoke Festival, do caralho demais estar aqui, irmão. Orgulho, muito foda saber que a nossa cena, que o nosso cenário ainda existe, ainda está em pé, ainda existem pessoas sérias, com profissionalismo, que ainda acreditam nisso de uma forma muito forte, sabe, e sangra mesmo por isso, que a gente sabe que não é fácil, né. Be Revo está em pé, a gente não vai desistir, já passamos por um milhão de problemas e não foi hoje, não foi em nenhum momento que a gente chegou a cair ou cambalear, a gente está aí, irmão. e quem está no metal é isso aí mesmo, é ladeira abaixo e descendo ladeira abaixo em pé, para não rolar, mas estamos juntos, obrigado. Forte abraço a todos aí, Dope Smoke Festival 2021, Metal com Dendê, mais uma banda baiana fazendo um trabalho fodido e nesse formato que exige que seja dessa forma, estamos mantendo acesa a chama do verdadeiro Heavy Metal Underground. Acompanhe o show dos caras, acompanhe o show das outras bandas e acompanhe as novidades do Dope Smoke Festival 2021, Metal com Dendê. O que é isso? 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 Obrigado.